Música Essa rosa nunca bebe esse andar de moça prosa Mourinha, mourinha rosa Rosa, mourinha Mourinha, a luta e a morena fora Música Essa rosa nunca bebe esse andar de moça prosa Mourinha, mourinha rosa Mourinha, mourinha rosa Mourinha, a luta e a morena o samba está sendo Esperando pra te ver Música Deixa de lado essa voz de Deus Mourinha, mourinha rosa Mourinha, mourinha rosa Mourinha rosa Mourinha rosa Deixa de lado essa voz e vem pro cima Vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar Mostra a handbra Mourinha rosa Mourinha rosa Música Amém. 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 Amém.